Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já, peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Peço a quem você compartilhar fazer o mesmo. Caso queira ajudar o canal, tem um pix na tela, na descrição do vídeo. Se preferir, tem um valeu demais no YouTube e aquele coraçãozinho com cifrão, com a qual você clica e tem várias opções para ajudar o canal, tá? Este vídeo é patrocinado pela 1xBet. Empresa global, bookmaker, cooperação com Barcelona e vários outros times de futebol fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e é o mais confiável bookmaker do mercado. Há apostas não só em esportes, mas também em e-esportes. Campeonatos do Brasil, Liga dos Campeões, outras ligas também estão na linha da 1xBet. E jogos como que vão acontecer neste domingo, dia 21 de abril, entre Real Madrid e Barcelona. PSG vs Lyon. E também Palmeiras e Flamengo. Jogaço aí para você fazer a sua fé, galera. Atlético Paranaense vs Internacional. Atlético Ganhaniense e São Paulo. Então tem vários jogos aí que você pode chegar lá e fazer a sua fé. Portanto, inscreva-se, use o meu código promocional PALMEIRENSE1X que você vai ganhar a dobra do depósito. Se você jogar 50, ganha 100. 100, 200 e assim por diante, até 300 dólares, beleza? Então, galera, não perca tempo. Ao clicar no link que está adicionado lá no primeiro comentário deste vídeo, você me dá a força, apoia meu canal, eu consigo fazer mais vídeos para você aqui, entendeu? Então segue o link, faça o seu palpite para o vencedor. Cadastre-se. Use o meu cupom PALMEIRENSE1X para ter a dobra do depósito. E seja vencedor com a 1xBet, beleza? Então, ó, vamos para o vídeo aí que tem bastante coisa legal para falar aí, tá bom? Eita, vamos que vamos, hein, mano? Então é o seguinte, meus senhores e senhoras, senhoritos e senhoritas. A janela de abril fechou agora no dia 19, né? Está oficialmente fechada. Portanto, quem contratou, contratou. Quem não contratou, não contrata mais. Agora é só em julho, né? Que vai ter uma janela extensa lá, né? De julho até setembro e tal. Então, né, quem não quiser contratar, não vai contratar também, né? Não é possível, né? Que tanto tempo para contratar que vai ter depois, né? Não consegue, né? E, na verdade, muita gente já está contratando agora, né? Tipo, o Palmeiras assinou o pré-contrato com o Felipe Anderson lá. E aí o cara já vai ser contratado oficialmente lá na janela de julho, né? Dia 1º de julho, tá? Então, galera, vamos que vamos, né, mano? Mas vamos torcer aí, né, para que a galera se reforce bastante no meio do ano e melhore ainda mais o nosso futebol. O fato é que o Flamengo não contratou mais ninguém, né? Todo mundo acho que já sabia disso, porque o próprio Marcos Braz já tinha sinalizado que não ia contratar mais ninguém nessa janela de abril. E talvez só na janela de julho. Mas ainda tinha muito tempo para ir atrás de jogador, para pensar, né, planejar. E queria falar que vai falar disso só lá para frente, beleza? Tá bom? E é o seguinte, né? Segunda rodada do Brasileirão passou. Flamengo ganhou do São Paulo. Deu a demissão lá do Carpini, né? Os São Paulinos, acho que deram, graças a Deus, né? Hoje os caras anunciaram um novo técnico lá, um argentino, tá? Que eliminou eles lá na Sul-Americana no passado, tá? E o Flamengo dominou a seleção da segunda rodada do Brasileirão, com quatro jogadores e mais o técnico Tite, né? Vitória sobre o São Paulo. Os torcedores elegem quatro jogadores do Flamengo. Então, quem é essa seleção da rodada, né? Vamos começar aqui com o Rossi, do Flamengo. Matheus Ponte, do Botafogo. Gabriel Xavier, do Bahia. Léo Pereira, do Flamengo. René, do Internacional. Olha aí, o René, do Internacional, que jogou contra o Palmeiras, hein? Meu Deus do céu. Refúgio, do Flamengo. Tietê, do Botafogo. Refúgio, do Palmeiras. Caio Alexandre, do Bahia. Cauli, do Bahia. Dela Cruz, Flamengo. Luiz Araújo, do Flamengo. Soteudo, do Grêmio. E o técnico, o Tite, né? Como o Flamengo, praticamente quase a metade aí é do Flamengo, não é à toa que tem o melhor elenco do Brasil, e venceu o São Paulo e venceu bem, né? No finalzinho ali que o São Paulo tentou reagir, mas já não dava tempo mais, tá? É... E agora vamos ter, neste domingo, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, né? Onde eu trouxe o vídeo aqui até falando, né? Porque o Palmeiras tá se movimentando aí pra trazer o jogo pro Allianz. Até porque vai ter show, acho que nesta sexta, sábado, lá no Allianz. E aí vai fazer o show lá meio que às pressas, né? O show não, o jogo meio que às pressas, né? Vai ter meio improvisado lá, vai ter uma parte que não vai estar disponível pro público, mas mesmo assim o Palmeiras prefere jogar no Allianz, porque lá em Barueri a gente sabe que não vai ninguém, né? É pouca gente que vai até o Barueri, né? Assistir o jogo do Palmeiras, né? Porque São Paulo é meio complicado o trânsito, eu entendo. Eu morei em Barueri, né? Trabalhava em São Paulo, eu sei como é que é o negócio. É foda mesmo, tá? Mas, cara, o Parmeirense tem que ir mesmo. Pelo amor de Deus, velho. Tá ali, do lado, cara. Quanto e quanta gente não sai daqui da minha cidade que manda 500, quase 600 quilômetros pra ir ver um jogo do Palmeiras? Tem uma galera que sai aqui de ônibus e vai, cara. É que eu não sei, eu fiquei sabendo aí. Qualquer hora eu vou embarcar numa dessa também. Cara, por que não, meu? E os caras lá, velho, do lado não vão, mano. Pelo amor de Deus, é uma sacanagem, né? Eu sei que aí o Landin, né? Deu uma declaração aí falando do gramado do Alias, né? Que é sintético. Com sintético ele põe o Palmeiras. O Flamengo. Mas não é por isso que o Palmeiras colocou o jogo. É porque é o jogo mais importante, mano. O Flamengo é um time que... Melhor time do Brasil, praticamente, né? É o melhor time do Brasil hoje. Melhor além do Brasil. E tem que ter uma atenção maior. Não porque acha que o gramado do Alias vai favorecer o Palmeiras. Porque não tem nada a ver. É porque ele quer mais público mesmo, mais calor, né? Mais ajuda da torcida. Ele tem vantagem. E outra, né, cara? Aí, velho, aí o Landin deu essa declaração aí. Pegou mal ali. A Leila já respondeu e respondeu. Vamos falar a verdade. Respondeu bem. Não vamos ser clube. Tira o seu clubismo de lado. Quem é clubista nesse vídeo aqui? Eu sempre tento não ser clubista, né? E, cara, ela se deu bem. Porque o que ela falou? Que eu me lembro a Libertadores, a Supercopa do Brasil. O Palmeiras jogou na grama natural, né? Entendeu? Aí, tipo assim, tapa na cara do cara, né, velho? Não pensou pra falar. Esse que é o negócio. Ele não pensou pra falar. E aí levou. Só que, cara, por outro lado, ele não tinha nada que ter falado isso também. Nem ela tem que responder, tá? A minha, na minha, eu acho que é isso. Ela devia ter ficado quietinha. Porque ele fica dando, cara, dando motivo, cara. Fica, cara, colocando lenha nessa fogueira, meu. O dirigente não tem que ficar debatendo um com o outro, cara. O dirigente tem que ser mais cordial um com o outro. Tem que mostrar que, cara, o futebol, a rivalidade dentro do campo, fora do campo, é amizade, cara. Tem a cordialidade, ajuda um com o outro, solidariedade, meu. Entendeu? Cooperação, entendeu? Pra um ajudar o outro, pra melhorar o nível do futebol. E que os caras briguem lá em campo, saiu dali e acabou. Entendeu? Aí fica o dirigente um rebatendo o outro. Meu, inflama aquela torcida que é mais, né, que eu digo que é mais fanática e ignorante, né? Que acha que tá com a camisa da torcida organizada e acha que dá o direito de bater no outro, né? É uma troça besta que tem nas cabeças que eu não consigo entender, de boa, né? Tem explicações psicológicas pra isso, mas eu não consigo entender. Não dá, velho. Não dá. Entendeu? Cara, eu acho que o cara que parte pra esse tipo de situação não é torcedor, né? Ele tá numa gangue que ele se identifica ali, né, sobre, numa gangue que, né, tem a fachada de torcida, né? E porque pra fazer o que eles fazem, né, brigar, chega até a dar óbito, né, coisas graves aí por causa de futebol. Para, velho. Você não me engana, não, cara. Isso aí, pra mim, é tudo bandido, velho. Maioria, pelo menos. Não sei se todos, né? Eu acho que não é todos que estão lá, né? Mas essa galera que vai pro pau ali, pelo amor de Deus, é muito ridículo, cara. Aí os dirigentes ficam aí fomentando esse tipo de coisa, né? O Landim vai lá e declara, a Leila vai lá e fala. E quando não é o contrário, a Leila vai lá e fala uma besteira também, o Landim vai lá e rebate. Fica nessa, né? E assim é com o Landim lá com o cara do Atlético, o Palmeiras também com o cara do São Paulo. Fica essa bagunça, velho. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Eu acho que zoeira é legal. Zoeira. Mas quem tem que zoar é torcedor. Dirigente não tem que zoar nada. Dirigente, cara, ele tem que dar exemplo de cordialidade, de liderança. Liderança correta, né? Honesta, né? Cordial, cooperativa, entendeu? Porra, velho. Pra melhorar, né? Todo mundo se unindo pra melhorar o futebol e tal. Mas não, os caras ficam aí fomentando, né? Achei a palavra. Fomentando a violência. Essa que é a verdade, cara. Cara, você pode achar que é muito exagero. Não é, cara. Pra gente que é mais cabeça, que a gente tem um discernimento melhor, tá beleza. Eu não vou sair brigando por causa disso aí. Mas tem uma galerinha aí que vai, cara. Esse que é o problema. Não é nóis. Você, eu. É aquela galerinha ignorante que a gente sabe que tem. Isso que é o problema, né? E aí fica aí fomentando. A gente tem que eliminar isso aí. Tem que acabar com isso aí. Até que falei demais já desse troço aí. Tá? E é isso, né? E outra, né? Vamos falar a verdade. Se o Allianz lá com o Sintético fosse problema pro Flamengo. O Flamengo não tava aí há seis anos sem perder o Palmeiras no Allianz. O Flamengo teve quatro vitórias e dois empates no Allianz, velho. É aí que tá. Né? É isso mesmo? Não é que é aquilo, ó. Eu perdi. É isso mesmo, cara. Porra, velho. E aí? Como é que pode? Hum... Né? Se fosse o problema o Allianz, o Flamengo tava lá e ganha. E perdia todas. Desculpa. Retificando. São duas vitórias do Flamengo e quatro empates. Mesmo assim que o Flamengo não perde no Allianz há sete anos, velho. Seis anos, né? Desde 2017. Pô, e aí? É... É o Allianz que é o problema? Não, cara. Então, tipo assim, fala besteira só pra cutucar, né? Eu acho que, assim, se quiser reclamar do Allianz, acho que é errado, acho que machuca o jogador, não sei o quê. Vai lá na CBF. Vai na FIFA, velho. Faz um documento com comprovante, né? Com pesquisa. Leva lá na FIFA e acaba. Aí se a FIFA, olha, não pode mais, Palmeiras. Vai ter que botar a grama natural. O Palmeiras vai lá e põe, hein? Ele agora fica aí falando na mídia, sabe? Ridículo, tá fomentando besteira, velho. Mas fazer o quê, né? É complicado, né? Vamos lá. É... E esse jogo, né? Muita polêmica. É visto hoje como o maior clássico do Brasil. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. E aí a galera começa a debater, né? No uol.com.br aqui. Tem aí um debate aí dos colunistas, né? Quem é melhor? Titi ou Abel, né? É... Estão debatendo Palmeiras e Flamengo, né? E aí o Renato Maurício Prado destaca que o Titi tem uma carreira mais consistente que a do Abel, né? É, verdade, né? Mais velho também, né? Como diz o Abel, tem mais cabelos brancos que eu, né? O Casagrande diz que o Abel é o melhor treinador da América do Sul. Será? É bom, tá? Tá indo bem. Melhor, né? Hoje é, né? Vamos lá, né? Mas o Titi é um baita de um treinador também, né? Tá? Ele não foi bem na seleção, mas não se quer dizer que ele não seja ruim, né? Foi campeão mundial... O último campeão mundial de clube foi ele, com o Corinthians. Vai falar o quê? Né? Alissa Klein diz que Abel é melhor treinador que Titi. Não sei. Sinceramente, eu não aposto aqui, né? Eu gosto pra caralho do Abel. Não acho o Titi ruim. Não acho o Titi também excepcional, porque senão eu ganharia a Copa, né? Na minha opinião. Mas, velho, ganhou o último mundial, né? Um baita de um técnico, estrategista. Ah, ele é retranqueiro. Ah, eu não acho que ele seja retranqueiro. Ele se preocupa, sim, com a defesa. Tanto é que a Flamengo tava tomando poucos gols aí. Tá tomando poucos gols, né? Tomou uns agora, mas, porra, normal também, né? Não vai ficar a vida inteira sem tomar gol, né, cara? Futebol, alguém vai ter que fazer gol. Mas eu acho que ele é um baita de um estrategista, sim, cara. Ele é um cara que domina o seu elenco, pelo menos é o que parece, né? Sei lá. Mas aí fica essa... O que você acha? Titi ou Abel? Coloca no comentário aí, tá? E o Titi, né? Com esse negócio de... Esse problema na lateral direita, né, cara? Que ele tá tendo. Varela, Wesley. E ele achou mais um lateral aí, né? Segundo o portal da torcida.com.br, né, cara? É assim, ó. Ele achou lá o lateral definido por Titi, o Everton Araújo, né? Jogador com grande potencial e versatilidade. Embora seja volante de origem, ele vem se destacando nos treinos, atuando como lateral direito. Sua convocação pra atuar nessa posição nos momentos finais de estreia do Flamengo na Libertadores mostrou que ele está preparado pra assumir esse desafio. Numa dessa, acho um novo lateral ainda, que é uma posição... Acho que no mundo tá meio complicada, né? Não é só aqui no Brasil, né? Que a gente tem esse problema aí de lateral direito, lateral esquerdo, né? A gente que viveu aí, Roberto Carlos, saudade, né? Cafu, não tem mais, né, velho? Quem que era lateral? Júnior, né? Acho que era lateral também, né? Leandro, lateral esquerdo. Cara, é... Não tem mais, né? Acabou, né? Então, hoje o que a gente tem são poucos e poucos bons também, né? E um deles é o Ayrton Lucas, né? É, Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, que tá aí, né, sendo... O Porto tá querendo estar de olho no Ayrton Lucas, segundo o Gavia News aqui, tá? O Flamengo estabeleceu o valor daí pra vender o Ayrton Lucas. Não é que estabeleceu, né? O Flamengo simplesmente, ó, se quiser levar é a multa. Nós não queremos vender o jogador. Então, o Porto tá se preparando pra fazer aí uma proposta para o Flamengo no Ayrton Lucas, que, segundo as informações do Paparazzo Rubro Negro, que é o youtuber famosíssimo aí do Flamengo, o Porto está se preparando pra fazer uma grande oferta pra tentar contratar o Ayrton Lucas. No entanto, a negociação enfrente um interesse, um impasse significativo, que é que o Flamengo deixou claro que só deixará sair o Ayrton Lucas pela multa recisória, que é 30 milhões de euros. menos que isso, não vai, não quer vender, não vai vender, né? Aí tem também a questão da vontade do jogador, né? Tem esse detalhe também. E mesmo que o clube pague os 30 milhões de euros lá, na multa, tem que ver se o Ayrton Lucas vai querer. Esse é o detalhe. Se ele não quiser, não vai. Mas dificilmente um jogador da idade dele, que é jogador de futebol que tem a carreira curta demais, né? Que é 10 anos, 15 anos, olha lá, se for 15 anos, que é muito já, né? O cara precisa ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. E nessas transferências é onde ele ganha mais grana, né? E aí você vai culpar o cara, você vai, como é que fala, condenar o cara, pô, traí ele, não quis ficar, velho. É a vida dele, é a família, não é só ele, né? Esse jogador geralmente tem uma grande responsabilidade com a família toda, velho. E não é só com o pai, com a mãe, pai, mãe, avó, tio, tio, irmã, primo, é um monte de gente que depende do cara às vezes, velho. Então, aí o cara tem que arrecadar o máximo que ele puder durante a carreira dele, que é curto, e aí depois ele fica mais sossegado, né? E é assim, não dá pra condenar aí. Se fosse agente no lugar dele, faria a mesma coisa, né? Com certeza, né? Então, Porto, de olho no Ayrton Lucas, vamos ver qual que vai ser a proposta do Porto, e vamos ver como é que vai reagir o Ayrton Lucas frente a isso, né? Se vai querer ir, se vai querer ficar, se vai pressionar ou não, tá? O Tite deu aí essa entrevista esses dias atrás aí, acho que foi logo depois do jogo contra o São Paulo, né? E falou que o Flamengo tinha que fazer uma reunião com a diretoria do Flamengo pra ver o que vai priorizar, né? Aí o Landim rebateu, e nessa rebatida dele que ele falou do Allianz, né? Do Sintético, né? Mas antes de falar do Allianz, ele falou o seguinte, ó. Nós vamos ter que subir pra 4 mil metros de altitude pra jogar na Bolívia. Três dias depois. Então, cara, você tem que fazer escolha, você tem que ir usando o teu plantel e ir administrando no fundo, né? O plantel, ô meu Deus. No fundo, o que eu acho que o Tite quis dizer ali, que pra mim é óbvio, é que nós vamos ter que administrar, vamos ter que dizer assim, a escalação dos jogadores do plantel de acordo com os campeonatos e tentando priorizar alguma coisa. Foi o Landim. Ou seja, não que ele disse que vai focar só num, vai escolher, não. Ele vai rodar o elenco, né, cara? Entendeu? E dependendo da importância deste ou daquele campeonato, é claro que ele vai usar o elenco melhor, né? Com certeza. Normal, né? Porque tem... Entre Libertadores e Copa do Brasil, qual o cara vai priorizar? Libertadores. Entre Libertadores e Brasileiro? Libertadores. Entre Copa do Brasil e Brasileiro? Brasileiro. É assim que funciona. Às vezes, Copa do Brasil que é mais fácil, né? Porque é mata-mata, jogo só, né? Brasileiro é muita continuidade, né? Então, assim, no fundo, às vezes, o Brasileiro fica por último, né? É o que, opa, saímos da Copa do Brasil, saímos da Libertadores, tem que dar um jeito no Brasileiro. Pelo menos pra próxima Libertadores. É assim que acontece, né? Então, o Tito, de repente, não quis dizer que vai focar num campeonato, vai escolher um campeonato, né? Porque o Flamengo tem plantel pra disputar todos e ganhar todos. É arriscado? É muito arriscado. Isso é óbvio, né? Se você não definir um ali, né? Ó, o foco mais é esse. Os outros nós vamos disputar com a máxima força também. Mas esse aqui é o mais importante. Eu acho que é por aí que os caras fazem, tá? O mundo rubro-negro trazendo aqui que o jornalista aqui crava que Gabigol aceitou o salário de 1 milhão e 700 e vai ficar no Flamengo, né? Por mais três anos, tá? Então, a matéria fala o seguinte, ó. Mesmo que tenha sido punido pelo TJD em abril de 25, o atacante Gabigol deve renovar seu contrato com o Flamengo. Pelo menos é o que garante a jornalista Giovanna Batista do portal Nosso Fla. De acordo com o site, o atleta aceitou o novo vínculo até dezembro de 27 e receberá 1,7 milhão por mês. Ou seja, um pequeno reajuste. Aliado a isso, Gabigol segue buscando seu efeito suspensivo no caso, né? Eu também não acredito que ele vá sair do Flamengo, que vai fechar com ninguém. Estão falando que vai pro Palmeiras. Não acredito. Até porque a torcida do Palmeiras não quer, tá? Não pelo Gabigol seja ruim. Gabigol é um puta do jogador. Mas a galera entende que ele não tem perfil pro Palmeiras, né? E teve umas rusgas lá atrás, né? A torcida do Palmeiras meio traumatizada com o Gabigol, né? Então a gente tem medo, né? Pelo que o Lucas Lima fez com a gente, a gente tem medo que ele faça também. Sei lá, né, velho? Porque aquela rixa do Santo lá era bem grande também, né? E hoje é a rixa mais que a do Flamengo, né? Mas então é melhor não arriscar, né? Fica, imagina, pagando dois pau pro cara todo meio ou até mais que eles estavam oferecendo. Tava falando dois e seiscentos, né? Imagina, e o cara não jogar bola, velho? Pelo amor de Deus, você tá é louco, né? Não dá não. Vamos que vamos, né? Então assim, né? Só pra a galera que gosta aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui agora pra finalizar o vídeo, tá? Né? Quando o Landim falou da Leila, falou do gramado, a Leila respondeu, né? Então eu vou tentar imitar a Leila. Eu não sou um grande imitador, não, tá? Eu sou um mau imitador, mas presta atenção mais ou menos nas pessoas que talvez fique mais ou menos, né? Vamos ver. Vamos lá. Olha, a declaração do Landim me causou bastante estranheza, tá? Não é? Que eu me lembre ganhamos a Libertadores de 21 e a Supercopa de 23 quando o Flamengo em campo de grama natural, não é? Não é isso? O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz, né? Do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica pro Palmeiras, não é? O gramado, inclusive, acabou de ter reformado pra que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã, não é? estaria em melhores condições, não é mesmo? Né? Sei lá que ficou bom, né? Mas valeu. No mais, tudo tranquilo. Até o próximo vídeo. E amanhã, a gente traz aí mais notícias desse jogo aí que deve, vai dar mais polêmica ainda, né? Tomara que não dê essas polêmicas de besta aí, porque, cara, é foda, velho. Aí, de novo, né? Começa a fomentar violência na galera aí que não tem cabeça, é complicado. Valeu? Até mais. E aí